Olá, pessoas incríveis da internet! Eu sou a Karen Bachini e hoje eu tô aqui de carinha lavada porque a gente fez um vídeo diferente. É, vira e mexe eu recebo muito produto e sempre tem resenha lá no meu blog, no iaibeleza.com, se você gosta de maquiagem e ainda não segue lá o meu blog. Vai lá, que tem muita dica incrível, eu vou deixar aqui na caixinha de descrição. E a gente sempre testa muito produto novo lá, só que eu sinto falta de testar produto novo aqui no YouTube. Então o que eu fiz? Eu juntei vários cosméticos novos que eu nunca testei antes e a gente vai testar eles aqui junto agora. Então, vamos lá. Vou começar passando o hidratante, esse aqui é o da Neutrodina, é o Hidro Boost Water Gel, é um gel novo que a gente recebeu essa semana. Não sei nem como ele é, mas acho que... opa, opa, ele é meio liquidão, ó. Bom, agora eu passei já no corpo, né? Então, passar na cara, isso tudo não deu pra fazer o close, gente. Tem muito hidratante na minha calça, socorro. Tá, então como vocês podem ver, ele é bem líquido, né? Bem à base d'água, assim, né? Ele não tem uma consistência muito dura. Mas eu vou espalhar ele aqui. Eu acho que, tipo assim, geralmente esses hidratantes à base d'água, eles deixam a pele bem sequinha, mais hidratada. Eu gosto. Vamos ver esse aqui. Nossa, passei um montão, porque eu peguei o que caiu na calça. Enfim, vou fazer um semi-close, né? Porque já não deu certo a primeira vez. Agora eu não consigo fechar. Socorro! Esse negócio de testar coisa pela primeira vez, às vezes... Ai, deu. Pronto. Tá, a pele ficou realmente sequinha. Ele dá essa sensação de tá bem refrescante, sabe? De você fazer uma coisa que eu amo fazer, que é quando você pega uma água termal. Vou mostrar. Sabe quando tá aqui de dia quente, chato? Aí você faz assim, ó, com sua água termal maravilhosa. É essa sensação que esse creminho dá de refrescante, de pele molhadinha. Eu gostei, gostei desse negócio. Só não gostei da parte que caguei a minha calça inteira e um pedaço do chão. Mas tá tudo bem, porque é água. A base d'água é chão. Quanto à minha pele seca, vamos falar aqui. Estou passando hidratante antes da maquiagem. Por quê? Porque muitas vezes a sua base, ela fica seca, craquela e não fica bonita. Porque você não tá passando hidratante antes da base, do corretivo, do primer. Então, enfim, eu sempre uso um hidratante antes da minha maquiagem. Isso faz com que a minha maquiagem dure muito, 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 muito mais. Mesmo quando eu tenho a pele oleosa. Então, sim, passe um hidratante que seja específico pro seu tipo de pele. Ficarem pro match que vai fazer diferença. Tá, secou a minha pele, passou o hidratante. Vamos fazer o que é primer. Vamos preparar essa pele. Eu vou usar duas coisas. Esse daqui é um produto da Quintal, que é daquele feito Brasil. E ele é um blemish blur, bálsamo para imperfeições, escudo anti-poluição. Então, tipo, ele faz vários paranauês legais. Então, esse eu vou passar em todo o rosto, menos na área dos olhos. Porque na área dos olhos, eu quero testar esse aqui, da Make Up For Ever, o Step One. Que é um primer radiante dessa cor aqui. Que ele, supostamente, vai me ajudar a esconder minhas olheiras. Então, eu tenho olheiras muito marrons, tá vendo? E nesse lado aqui, eu acho que elas são piores do que nesse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar esse negócio aqui da Make Up For Ever, ó. Ele é, tipo, isso aqui. Aqui desse lado. E a gente vai ver se vai dar diferença ou não para o outro lado. Ele, na verdade, é um primer para o rosto inteiro. Mas eu vou usar ele só nas olheiras hoje. Que é para a gente testar os dois. Pô, 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 pô. Gostei desse negócio. Ele faz uma camada bem fininha e translúcida. Mas ajustou a cor da minha pele. Gente, ficou muito bom. Fala sério. Muito bom. Agora eu preciso de um negócio desse maior. Que é para usar todos os dias da minha vida. Olha, acho que já deu uma melhorada no meu rosto. Gostei muito. E a textura é super leve. Não parece que tem produto nenhum aqui. Então, mágico. Mágico. Karen approves this, Karen. Karen approves isso aqui também. Apesar de ter desperdiçado metade do produto, também é legal. Agora vamos testar o Blemish Blur da Quintal. Olha, ele é mais escuro. Esse tipo de produto que é uma cor de pele. Dá para todas as cores de pele. Não, nunca dá certo para a minha pele. Porque eu sou muito branca. E é o tipo de produto que também não dá certo para quem é muito negro. Porque ele não fica exatamente da cor da pele. Vamos ver se eu posso me surpreender aqui, né? Ou não. Vamos ver. Até que não é ricor. Muito escuro. Não, ficou ok, né? Falo sério. E daí, vou passar ele em metade do rosto. E a gente compara as texturas, tá? Hum. O que eu achei? Pele sequinha. Achei que a pele ficou sequinha agora nos poros. Ele dá uma alisadinha nos poros. Mas não é igual aquele Professional da Benefit. Que ele deixa tudo liso mesmo. Ele é bem mais suave. Mas tem sim um toque seco, uma pele suave. E isso sim funcionou. Eu achei a textura dele meio engraçada. Porque ele tem uns grãozinhos. E ele deixa a pele leve granulado, sabe? Mas eu achei que ele deu sim uma escurecidinha na minha pele. Tem que espalhar bastante. E talvez se eu fosse usar só ele, fosse escuro demais. Não sei. Talvez não muito. Talvez esteja ok. Mas enfim. Se você é negra e já usou esse produto, me conta se clareou a sua pele ou se se ajustou. É. No final, assim, ele é um bom produto. Ficou bonitinho. E aí, gente. Vai testar a nova base da Urban Decay, que é a All Nighter. Eu já tenho outras bases da Urban Decay. Eu usei a Naked por muitos e muitos e muitos anos. E essa All Nighter, ela é diferente. Tem um design diferentão. E ela promete durar a noite toda e dar uma cobertura super ultra mega pesada. Vamos ver. É bem, bem consistente. E eu vou ficar com a Beauty Blender, né? Que é o meu método favorito. de aplicação. Eu sempre tento outras coisas e acabo... Meu Deus. É muito pesada. Olha isso. Gente. Reboco alerta. Olha isso. Olha aqui. Gente. Fazia muito tempo que eu não testava uma base pesada assim. Isso porque eu apliquei só um pouquinho. Tipo, nada. Ela cobriu a minha pele inteira. Tô chocada. Caraca. Eu tô chocada. Gente. Tipo, eu apliquei só um pouquinho. Cobriu a pele inteira. E com essa cobertura aqui. Meu Deus. Olha, de novo. Eu peguei uma gota mínima. Caramba. Tem que esfumar bem aqui, né? Nessa coisa aqui. Porque ela é muito pesada, né? Então, se você não esfumar, vai dar pra ver mesmo. Um pouquinho só dela, você consegue espalhar muito. E com um pump, você faz mais do que a cara inteira. Sinceramente. Porque, olha. Ainda tem produto na minha esponja. Se eu continuar batendo, ela vai continuar espalhando. Olha só. Olha esta cobertura. Que esta base deu. Fazia muito tempo que eu não usava algo assim. E, ó. Sobrou base do meu pump aqui ainda. Sobrou metade de um pump. Então, quando eu for aplicar da próxima vez, eu vou usar meio pump. Porque, meu Deus. E, ó. Cobertura maravilhosa. Que eu achei. Ela ainda tá molhadinha. Tipo, não molhadinha. Mas ela tá com o vício. Vocês estão vendo o vício aí. Eu não sei se ela vai secar ou se ela vai ficar assim. Mas eu achei ela muito confortável. A parte boa dela é que você não tem que aplicar muito a base pra ela ficar grossa. Não grossa. Ela não fica grossa. Mas ela fica muito pigmentada. Então, é muito pigmento em pouca quantidade. E isso eu realmente gostei. Porque uma das coisas que eu não gosto, por exemplo, na base da Kat Von D. É que ela fica grossa, sabe? Dá pra ver a base. E essa daqui eu achei que... Ó, me surpreendeu. Então, pra dizer que das bases grossas, é uma das mais legais que tem. Rapaz, ela tá ficando mais sequinha, confortável. Gente, eu tô chocada com essa base também. Não tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa já bazenta e quer elogiar. Não, é só porque é o negócio... Até agora eu só testei produto incrível. Então, não. Não todos incríveis, né? Esse primer foi ok. Mas os outros foram bem legais. Até o creme da Neutrogena foi legal. E agora eu vou testar o quê? O corretivo da Brutavares. Aliás, a Brutavares é cheia de coisinhas de maquiagem, né, gente? Ela já tá vendo outras coisinhas. É, base... Eu tô super curiosa pra testar. Mas vieram os corretivos. E eu sei que ela trabalhou muito, muito tempo nessa fórmula. Porque tem uma coisa que Brutavares é enjoada. E ela sempre quer dar a melhor fórmula, o melhor que ela puder pra gente. Então, eu tenho certeza... Já tenho certeza que vou gostar. Então, vamos lá. Vou ver esse daqui, que é o 2. Vamos ver se ele rola pra mim. Eu acho que é esse mesmo. E assim, a minha pele já tá bem coberta, né? Porque essa base deu show. Mas eu sempre gosto de usar corretivo. Porque eu acho que ele dá um acabamento bem bom. E eu vou usar um pouquinho desse daqui também. Que é o Peach. Que ele é arrosadinho. E eu gosto quando essa parte aqui... Gente, ele é super pigmentado, hein? Gosto de fazer meu próprio corretivo. Eu vou ter que testar esse corretivo de novo com a pele, né? Com uma base de cobertura... Nossa, mas ele é bom. Vou ter que testar ele de novo com uma base de cobertura nada. Porque já estava boa a minha pele. Mas eu achei ele bem bom. Bem digno, bem Nars, assim. Bem aquele corretivo da Nars. Bem aquele corretivo da Kat Von D, que é sequinho. Dá muita cobertura. E eu vou passar um pouquinho mais do Peach nessa veia que eu tenho aqui. Achei cobertura alta, acabamento sequinho. Bem bonzinho, viu? Não dá mais pra ver a veia que eu tenho aqui. A pele ficou bem lisinha e sequinha. Então, ó. Definitivamente. A minha cor é a 2. E o corretivo Peach também salvou a minha vida. Gostei muito. E eu não precisei hoje porque essa base, ela cobre muito. Mas geralmente eu uso um corretivo amarelo aqui na base do nariz. Porque sempre fica amarelinho. E ela também tem um amarelo. Então, desagostei. Vou agora fazer a sobrancelha com esse Brow Liner da Makeup Forever. Então, eu nunca usei. Ai, gente. É um delinador mesmo. Eu sei que era uma escovinha, mas não. É um delinador. Eu tô achando que ele vai ser muito marrom. Mas vamos lá. Como não é escovinha, eu vou dar uma penteadinha aqui. A minha sobrancelha está meio suja de base. Mas vamos. Vamos que vamos. O certo, gente, não é passar base na sobrancelha. Só que eu não consigo. Daí o que eu faço aí de vez em quando vem com um cotonetezinho mais flexível. E dá uma limpadinha, dá uma melhorada. Mas, cara, não consigo. A minha sobrancelha é muito gigante. E eu gosto de que o acabamento da base fique bem bonitinho na sobrancelha. Então, eu cago tudo mesmo. Ai, gente. Uma coisa. Antes de fazer a sobrancelha, eu vou passar um pó pra base já ficar certinha. Eu vou testar esse aqui, que é um pó que a Make Up For Ever lançou. Que agora tem essa linha 4K, né? Então, HD não é mais suficiente. Tem que ser 4K. E esse pó aqui, ele vai dar uma amareladinha bem leve na minha pele. Só pra tirar mesmo o vermelho, que eu sou bem vermelha. Mas ele é bem fino, bem fino mesmo. Zan, bem fino mesmo. E eu vou vir com um pincel menorzinho e vou passar nos olhos. Só pra garantir que vai estar todo set. Tudo lindo. Esse daqui é o Ultra HD. Ele tem a textura, olha, que é nada. Tá vendo? Nada. É o pó mais fino que eu já usei. Quando você faz assim, parece que ele some de tão fino que ele é. Então, assim, ele deixa realmente uma textura mais fininha na pele. Não custa uma marca ruga, linha fina, nada disso. E eu gosto de pó fino. Eu acho que o acabamento da maquiagem fica muito, muito melhor. Tá, agora sim, vamos usar aquele outro negócio do Make Up For Ever. Que é o delineador de sobrancelha. Meu, não sei como eu usei isso. Caramba, é muito pigmentado. Já ferrou. Mas a cor tá certa. Ai, vou pegar isso aqui. Espalhar antes que cague tudo. Cagou tudo já, né, gente? Gente, como é que eu usei isso? Porque é muito pigmentado. Jesus. Será que tem que tirar o excesso antes? Passei num papel. Tá, eu não sei usar isso. Como vocês podem perceber. Minha sobrancelha tá como? Bem cagada. Bom, não é o tipo de produto de sobrancelha que eu gosto. Porque ele é muito pigmentado, tá vendo? E eu não gosto dessa coisa que fica muito escura e pouco esfumada. Eu gosto quando ela fica mais esfumada. Eu tô tentando desenhar os pelos. Tem que ter um treino pra usar. Não devia ter botado ele neste vídeo. Que nem agora todo mundo vai pensar que ele é uma bosta. Quando na verdade eu não sei usá-lo. Então, gente, não gostei não. Achei que ficou muito escuro. Talvez essa cor que é a 40 seja escura pra mim. Mas eu achei ele difícil de usar porque... Gente, olha isso. Ficou muito escuro, não ficou? Não, cortinho. Eu vou tentar dar uma limpada. Quando você quiser dar uma limpada no excesso do produto, você vai esfregando assim contra o pelo. Talvez se eu tivesse testado uma cor 2, fosse mais interessante. Caguei. Agora tá bom. Agora tá super bom, cara. Isso. Deu uma melhorada. Ficou mais natural. É complicado porque esses produtos de delineador, de sobrancelha, eles pesam muito. E eu gosto de uma coisa mais sutil. Então... Gostei não. Só que agora eu vou ter que fazer a outra sobrancelha com ele. Para ficar igual. Daqui eu já fiz menos pior, né? E eu tirei o excesso também antes. Mas já ficou bem melhor. Então, vamos aprender a usar isso aí. Agora que eu aprendi a usar, rapá. É, agora que eu aprendi a usar ele, ele não ficou ruim não. Ficou bom até. Mas ainda não é o tipo da sobrancelha que eu gosto. Eu gosto de uma sobrancelha mais esfumada. E eu tive que tirar o excesso quase todo pra desenhar cada pelo. Porque realmente vem muito produto no aplicador. Eu tirei um pouco do excesso, assim. Refiz um pedaço porque ficou muito escuro. E eu não consegui, gente. Não consegui. Não sei usar esse negócio ainda, realmente. Essa sobrancelha aqui, ó. Tá com ele ainda. E não ficou tão terrível, né? Quando eu aprendi. Eu acho que eu vou dar mais uma chance pra ele. Mas tem que ser uma cor mais clara. Eu acho. Porque eu gosto dela mais esfumada, assim, ó. Vou testar o novo Trio Sun da Terracota, da Guerlain. Eu amo a Guerlain. E eles lançaram esse produto aqui. Que são três cores. Uma pra iluminar, uma pra contorno e uma pra bronzear. Então a gente vai testar ele hoje. Eu vou primeiro vir com a cor mais escura. Fazendo um contorno. Gente, bem pigmentado o produto, viu? Que eu peguei só um pouquinho. Ó, trá. Vou pegar o iluminador. Ele é um iluminador com quase nenhum brilho. É mais só pra esculpir o rosto mesmo. Legal. E não vou passar o bronzer. Porque esse look não quero bronzer. Mas gostei também. Esse negócio é bem legal. Vou testar esse blush em Mr. Radiant Blush, da Givenchy. É um blush que ele é um gel e tem umas pérolas dentro. Eu não confio nesse tipo de produto para blush. Porque você tem que estourar essa bolinha pra vir cor. Tá vendo? E aí quando você estoura ela, é que a cor vem. Mas, não sei, gente. Eu já não gostei assim de cara. Que você tem que ficar misturando a bola. E tá vendo que aqui tá mais vermelho que aqui? Hum... Hum... Não sei, viu? Eu espalhei aqui na mão. Tentei fazer uma massinha uniforme. E vão passar na cara. Hum... Vocês estão vendo alguma coisa? E olha que eu botei bastante bolinha. Mas não tô vendo nada. Gente, esse é definitivamente aquele blush nada. Sabe? Ele tem uma leve corzinha. E ele tem bastante brilho. Dá pra vocês verem os glitters aqui, ó. Meu... Ele tem uns glitters prateados. Eu achei ele muito nada. Esperava mais, sinceramente. Na verdade, eu já sabia que não ia funcionar. Porque eu olhei pra ele assim... Hum... Esse aqui não vai funcionar muito não. Achei que ele é tipo assim... Ah, é aquele blush pra aquele dia que você tá se maquilando no avião. Faz assim, sabe? E foi. E esse brilho prateado dele me incomodou muito. Porque eu achei que o brilho aparece mais que o blush. E é um brilho prateado ainda. Que não é nada sutil. É um glitter, sabe? Então eu não gostei muito mesmo. Mas tenho que admitir que o brilho é saudável. Quase nada. Eu vou usar o iluminador Bright Idea da NYX. Que é esse aqui. Gente, ele sofreu tanto no caminho pra casa. Que ele está todo ferrado, coitado. Mas estava calor. E eu trouxe ele lá de Los Angeles. Então, depois pra Nova Zelândia. Depois pra cá. Então você imagina o quanto o bichinho sofreu. Eu vou aplicar ele aqui. Gente, que belíssimo. E ele é bem iluminado. Dá um brilho bonito. E por ele sem estique, é fácil. É paciente pra com o dedo pronto. Rápido, fácil. Gostei. E agora vamos falar de sombra. Para sombra. A Candice Berenice lançou novos pigmentos líquidos. Que são assim. Tcharam. E eu acho que a gente tem que usar um. Mas cheguei, né? Porque senão a gente não vai saber. Então esse vai combinar. Vamos usar esse. E um claro no cantinho. Então eles são supostos para serem super pigmentados e brilhosos. É, ele é um pouco mais pigmentado do que uma sombra líquida da marca seria. Mas eu esperava mais brilho. Pode ser que eu peguei uma cor que não tem muito brilho. Mas... É um produto facinho de espalhar, ó. Mas eu realmente esperava muito glitter, brilho, fechação, sabe? Que não foi. Ele ficou super sutil. Super sutil também não. Vamos exagerar, né? Ele ficou uma sombra bem pigmentada. Assim, marrom. Meio bordô, sei lá. Mas cadê meu brilho? Mas olha, esfumar foi realmente fácil. Vocês viram que eu fiz tudo com o dedo. Vou passar esse outro aqui. Esse que eu usei é o Vinho Luz. E agora eu vou usar o Peroluz. Aqui no cantinho interno. Esse aqui tem mais brilho, ó. Talvez eu tenha testado uma cor que não era brilhosa. Tem um brilhinho, sim. Gostei. Era mais o que eu esperava, ó. Agora sim, quem disse, Perenice. Agora a Karen gostou. Mas eu ainda esperava mais brilho. Mas, assim, também eu me maquio igual uma drag, né? Às vezes. Não sempre. Então eu tava esperando que esse negócio aqui fosse o quê? Fechação pra drag. Não é. Ele é bem sutil. É um brilho que uma pessoa normal, modesta, ousaria. Então, gostei. Aprovei isso aqui também. Primeira cor eu não gostei. Agora essa aqui já gostei. Ainda bem que eu testei duas, né? Agora, pra finalizar esse olho, vamos passar esse delinador da Lancome. A Lancome lançou isso aqui, ó. Que é um delinador que você pode virar pra onde você quiser. Esse Paranauê, ó. Tudo. Tudo ele vira pra todo lado. E ele é um delinador líquido. E eu fiquei curiosa pra testar. Ele tem uma ponta que é tipo uma esponjinha fininha, ó. E vamos ver se é uma grandiosidade mesmo. Ó, vou dar um close pra vocês verem a sombra também. Ficou boa, né? E vamos ver. Hum, se eu dobrar assim faz diferente. Hum, tá. Assim fez. É bom. Mas eu acho que ele foi bom porque ele é um bom delinador e ponto. Que esse negócio de virar o cabinho não fez diferença nenhuma na minha vida. Talvez se eu tivesse dificuldade em passar com o delinador reto, ajudaria. Mas pra mim, não fez. Tanto que eu comecei com ele curvado e depois eu deixei ele reto. Porque eu achei que não fez diferença. Mas é um bom delinador. Como sempre, fiz um ponto pra cá, o outro pra cá, né? Que eu não consigo. Se ele é um bom delinador, eu vou usar ele. Não porque ele vira isso daqui, porque pra mim não fez muita diferença. Mas porque ele é um bom delinador mesmo. Ele é bonito. Ele tem uma fórmula que é durável, mas também não é a prova d'água. E eu não gosto que coisa é a prova d'água. Porque depois você fica... Tem que fazer uma macumba braba pra demaquilar. Não gosto. Então eu gosto assim. E pro última coisa pros olhos, eu vou testar a curva e levanta. Máscara ousada da Quindice Berenice. Olha o aplicador dela. É curvadinho, ó. O meu cílio é muito comprido. E essas máscaras que curvam e aumenta, caga tudo aqui, ó. Que o cílio bate na pele. Ai, que problema chato, né, gente? Reclamação da louca. Achei bem legal essa máscara, hein? Ela realmente curvou, levantou e separou. E deixou o cílio bem bonitinho. Tipo o cílio de bonequinha penteado, sabe? Não aquele acumulado. Bem penteadinho. Eu gostei, achei bem digno. A segunda vez que eu uso o produto sempre sai melhor, né? Que eu já aprendi como é que tem que virar a mão pra ela não borrar. E aí não borrou. Foi sucesso. E aí, por último, vamos fechar com o Urban Decay. Com o batom que eles lançaram, que é o The Vice. Urban Decay. Vice. Liquid Lipstick. Eu ganhei nessas quatro cores aqui, ó. Dois marrons, dois rosas. Um com brilho, outro sem brilho. Eu vou usar... Vou usar esse aqui, que é o marrom com brilho. Que é o Conspiracy. Por quê? Porque tava todo mundo louca nessa cor. Que era a cor mais bonita. Então vamos usar ela aqui. Ela é fechação. Olha, magnífico. Tá, ó. Meu parecer. Eu que já fiz batom na Tracta, sei o quanto é difícil você conseguir esse tipo de brilho. Que a partícula apareça, sem você ter que dar aquela batidinha. E eu não dei a batidinha. E olha, gente. Essa partícula está aparecendo. Então, eu sei muito digno, muito bom. Eu achei que ele fica um pouquinho mais grosso do que eu gostaria. Mas, por esse brilho bonito, eu abandono o tipo de textura que eu gosto. Eu vou dar batidinha. Hum, olha. O brilho ainda acende ainda mais se você bater. Olha só. Isso, gente. Isso é apenas maravilhoso. Ó, gente. Isso assim, sem querer puxar o saco, é um dos batons mais bonitos. Com brilho que já vi. Bom, gente. É isso. A maquiagem tá pronta. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar um joinha e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu vou tentar sempre juntar esse monte de produto pra gente testar junto. Eu acho que as primeiras impressões contam muito. E acho que deu pra vocês terem uma noção do que é legal, do que não é. E do que vai ter resenha no blog e do que não vai. Então, tem alguns produtos que eu não vou testar de novo. Por exemplo, esse blush da Givenchy eu não amei muito. Mas, em compensação, vou tentar usar de novo o delineador de sobrancelha da Makeup Forever. Pra ver se a gente acha um jeito, né, de fazer ele usar. Ou então eu vou usar ele como o que? Como o delineador no olho mesmo. Porque, né, vamos reutilizar os produtos do jeito que der. Então é isso, gente. Um beijão e até a próxima.